Sentimento também de revolta de uma moradora em Divinópolis, na verdade de uma família inteira, né? Alô Divinópolis, um beijo pra vocês aí da princesinha do oeste. Gente, em Divinópolis, um vagabundo levou instrumentos musicais que são o ganha-pão de uma família. Os instrumentos eles usavam pra trabalhar e ele levou na cara dura. Olha o desespero dessa família que o Ricardo Miranda lá em Divinópolis mostra pra gente. São quase quatro da madrugada e um homem passa carregando uma caixa de som. Dá pra ver que há pessoas sentadas na calçada do outro lado da rua. O alvo dos criminosos foi a casa do Eduardo, no centro de Divinópolis. Ele diz que os ladrões conseguiram pular o portão e entrar no imóvel durante a madrugada, sem serem percebidos. A gente estava dormindo, a minha menina está nesse quarto da frente, o meu outro filho está num quarto mais pra trás. Mas é tudo aqui perto, a gente não ouviu nada. A única coisa que eu tinha ouvido foi na hora que o portão tinha aberto, mas eles já estavam fugindo. A sala onde os instrumentos ficavam agora está vazia. A foto mostra um violino que foi levado. Ao todo, o prejuízo foi de cerca de 12 mil reais. Eduardo e a esposa são bastante conhecidos em Divinópolis. Eles se apresentam em vários eventos. Suzy fez um desabafo nas redes sociais após o crime. Meu violino foi roubado, nossa caixa de som. Pessoal, peço a gentileza, se alguém estiver vendendo, é uma caixa de som da Yamaha. O meu violino está com um captador, está com um transmissor lá dentro que eu uso. Não compra. O casal tem apresentações agendadas para o próximo fim de semana e precisa dos instrumentos para trabalhar. Infelizmente, nós vamos ter que optar por aluguel de aparelhagem de som e do instrumento dela por enquanto. Eduardo está indignado com a situação. Ele registrou o boletim de ocorrência e espera que a PM consiga localizar os bandidos. Ô gente, eu vou pedir para colocar de novo, porque a dona do violino fala de algo importante. Não compra. Você que acha... Ah, eu achei um celular. O celular custa 8 mil, o cara está vendendo por 2. Você é tão ladrão quanto quem pegou o telefone, tá? Você é tão ladrão quanto quem roubou o telefone. No caso dela, o violino. Você vai comprar o violino, ela falou, custa 10, 12 mil reais. Você vai comprar o violino, o cara está vendendo por 500 reais. Ai, eu vou comprar, eu vou comprar, tá barato. Você é tão ladrão quanto quem pegou. Coloca de novo o desabafo dela, que nós vamos encontrar esse violino, minha amiga. Põe de novo o desabafo dela lá na tela. Suzy fez um desabafo nas redes sociais após o crime. Meu violino foi roubado. Nossa caixa de som. Pessoal, dessa gentileza, se alguém estiver vendendo, é uma caixa de som da Yamaha. O meu violino está com um captador, está com um transmissor lá dentro que eu uso. Não compra. Ô Suzy, fé em Deus, minha filha. Fé em Deus, nós vamos encontrar esse violino. Você ainda vai mandar um vídeo aqui agradecendo, nós vamos achar esse violino. Alô, Polícia Militar de Divinópolis. O violino não é difícil de achar. A caixa de som ainda vai lá. Mas o violino, o violino, não é um negócio que qualquer um saiba tocar. Pelo contrário, tem que ter muito talento, tem que estudar muito pra tocar violino, como estudou a Suzy e era o ganha-pão dela. Vamos encontrar essa caixa de som e esse violino, viu? Eu sei da audiência do Aleph em Divinópolis, é um negócio monstruoso. Ô vagabundo, você que roubou a família aí, né? Você, é você mesmo. Você pegou o violino, né? Você está escondido em Divinópolis. Faz o seguinte, põe esse violino na caixa, entrega no posto de resulina, avisa o frentista, deixa ele, entrega pra alguém, devolve o violino. Fala que você achou em algum lugar, achei um violino aqui, entrega, entrega o violino, é melhor pra você, é melhor pra você. Você está tirando o ganha-pão de uma família, rapaz. Você está tirando o ganha-pão de uma família. Às vezes você pegou isso aí pra trocar por droga, qualquer outra coisa. Até você, traficante, tem que apelar até pro traficante. Você devolve o violino. Vai fazer o que com o violino? Está fazendo falta pra uma família inteira lá em Divinópolis. te faço esse apelo, devolve, devolve o violino que a Suzy precisa continuar trabalhando e levando o alimento pra casa. Ô Suzy, nós vamos achar esse violino, viu? Aí, tão bonito, né? O som do violino é um negócio maravilhoso. O som do violino é maravilhoso. É. Sabe como é que é o violino? É igual o Reco Reco. Não vou falar não, tá na hora do almoço. Olha aqui, tem uma música. Mulher de amigo meu. Pra mim é... Lembra? Você lembrou, né? Então eu não vou falar. Você não lembrou? O problema é seu, eu não vou falar isso não. Se o Renato tivesse aqui, eu falava. Aliás, eu tô com saudade do Renatinho. Renato Rios Neto. Tá de férias o Renato. Se o Renato...